Oi gente, hoje eu vou mostrar a famosa Bookshelf Tour atualizada de 2023, mostrando todos os livros que eu tenho. Mas antes eu preciso informar pra vocês que, além dessa estante grandona que eu tenho aqui, que eu já mostrei outro vídeo aqui do canal, de como que foi a chegada dessa estante, eu tenho uma outra estante aqui na minha frente e também tenho uma estante menor no meu outro quarto, onde tem minha coleção de clássicos e tem outros livros espalhados aí pela casa também, que eu vou mostrar pra vocês. Mas a minha organização é basicamente por editoras, eu resolvi separar os meus livros por editoras, tirando aquela estante onde só tem a minha coleção de clássicos, vocês vão ver e eu espero que vocês gostem. E pro vídeo ser mais rápido, eu tirei todos os meus bonequinhos Funko Pop das estantes, então se vocês têm interesse em saber mais sobre eles, tem um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar aqui nos cards e na caixa de descrição, mostrando todos os meus bonecos, porque esse vídeo vai ser só com os livros. Primeiro eu vou mostrar essa estante aqui pra vocês, a maior que eu tenho. Eu vou começar lá de cima e vou meio que fazendo um zigue-zague, vocês vão vendo. E além de eu separar por editoras, essa estante aqui, esse L que fica aqui do lado, tem os livros que eu ainda não li. Eu separei os livros não lidos e vocês vão ver a hora que eu for mostrando prateleira por prateleira. Vamos começar pela editora Record com os livros que eu li, primeiro do gênero de suspense, A Garota no Trem, Em Águas Sombrias, A Paciente Silenciosa, A Corrente e O Sorriso da Iana. Aqui temos então os livros da Colin Hoover, Verity, Laila, Talvez Um Dia, Novembro 9, Confesse, As Mil Partes do Meu Coração, Todas as Suas Imperfeições, Se Não Fosse Você, É Assim Que Acaba, e É Assim Que Acaba nessa edição de colecionador. Aqui tem a continuação dos livros da editora Record, só que agora é Drama e Romance, A Probabilidade e Estatística do Amor à Primeira Vista, O Segredo de Emma Corrigan, e Menina de 20 da Sophie Kinsella, Tudo Aquilo que Nos Separa, Um Amor Perdido, O Dia Depois do Fora, Em Outra Vida Talvez, Todo Dia, O Guia do Cavalheiro para o Vício e a Virtude, O Amor Não É Óbvio, As Três Partes de Grace, Quarto, Vem Comigo, As Desvantagens de Morrer Depois de Você. Aqui tem a série da pequena livraria dos Corações Solitários, esse daqui é o primeiro livro, Amor Verdadeiro na Livraria dos Corações Solitários, Loucamente Apaixonada na Livraria dos Corações Solitários, e Um Beijo de Inverno na Livraria dos Corações Solitários. E aqui começam os livros da Karina Risse com Procura-se um Marido, e a série Perdida com Perdida, Encontrada, Prometida e Destinada. E aqui tem os livros de drama e romance da editora Record que eu ainda não li. Então tem os livros que faltam da série Perdida, que é Desencantada e Indomada, e também Mentira Perfeita e Amor Sob Encomenda da Karina Risse. A Lista de Brett, A Garota dos Olhos Esmeralda, A Única Memória de Flora Banks, O Segredo de Rose Gold, O Pintor de Memórias, Mas Tem Que Ser Mesmo Para Sempre, E Te Devo Uma, da Sophie Quincella, O Guia da Donzela para Anáguas e Pirataria, Quando Não Há Palavras, e três livros da Colin Hoover que eu ainda não li, Em Busca de Cinderela e Em Busca de Perfeição, Uma Segunda Chance e É Assim Que Começa. E aqui tem mais alguns livros da editora Record que eu ainda não li. A Forma da Noite, Naquele Fim de Semana, Em Fogo Lento, A Biblioteca de Paris, O Azul Entre o Céu e a Água e As Primeiras Quinze Vidas de Harry August. Ele tá com umas marcações porque eu troquei esse livro no Scooby e ele vem com as marcações. Aqui eu tenho um nicho inteiro só da minha coleção da Cassandra Clare e dos Caçadores de Sombras, o Codex dos Caçadores de Sombras. Então primeira série dos Instrumentos Mortais com Cidade dos Ossos, Cidade das Cinzas, Cidade de Vidro, Cidade dos Anjos Caídos, Cidade das Almas Perdidas e Cidade do Fogo Celestial. Agora a série das peças infernais com Anjo Mecânico, Príncipe Mecânico e Princesa Mecânica. As Crônicas de Bane, Contos da Academia dos Caçadores de Sombras, A Trilogia dos Artifícios das Trevas com Dama da Meia-Noite, O Senhor das Sombras e Rainha do Ar e da Escuridão. Fantasmas do Mercado das Sombras, Os Pergaminhos Vermelhos de Magia, O Livro Branco Perdido, que é o único que eu ainda não li dessa coleção, mas eu acabei deixando aqui junto. E a Trilogia das Últimas Horas com Corrente de Ouro, Corrente de Ferro e Corrente de Espinhos. Agora vamos para os livros da Sarah J. Maes. Começando com a série Trono de Vidro com A Lâmina da Assassina, Trono de Vidro, Coroa da Meia-Noite, Herdeira do Fogo, Rainha das Sombras, Império de Tempestades, Reino de Cinzas e Torre do Alvorecer, que na verdade tem que ler antes do Reino de Cinzas, só que eu coloquei por último para não quebrar as cores aqui. E a série Acotar com Corte de Espinhos e Rosas, Corte de Névoa e Fúria, Corte de Asas e Ruínas, Corte de Gelo e Estrelas, Corte de Chamas Prateadas e Corte de Espinhos e Rosas numa edição de luxo. Voltando para a parte dos livros não lidos, aqui tem os livros de fantasia que eu não li da Editora Record. O Chamado do Falcão, Jake Livingston, Veja Gente Morta, Binty, Trilogia Completa, Ascensão da Rainha, Reinos Partidos, Sangue Dourado, Pássaro e Serpente, Vampiros Nunca Envelhecem, Sob a Capa Vermelha, Silêncio e Ana Vestida de Sangue. Agora os livros de fantasia que eu li da Galera Record. Os Cem Mil Reinos, Os Garotos do Cemitério, A Corrida de Escorpião, Luzes do Norte e Sombras do Sul, que é uma duologia. A série dos Garotos Corvos com os Garotos Corvos, Ladrões de Sonhos, Lírio Azul, Azul Lírio e o Rei Corvo. A série de Uma Chama Entre as Cinzas, com Uma Tocha na Escuridão, Um Assassino nos Portões e Um Céu Além da Tempestade. Aqui os livros da Victoria Schwab com a trilogia Primeiro da Cidade dos Fantasmas, O Túnel dos Ossos e A Ponte das Almas, A Vida Invisível de Ed LaRue e A Mansão Galante. Para encerrar os livros da Galera Record, ainda tem O A Maldição do Mar e a série da Mediadora da Maggie Cabot, com A Terra das Sombras, O Arcano 9, Reunião, A Hora Mais Sombria, Assombrado, Crepúsculo e Lembrança. E aqui nesse cantinho eu tenho os livros que eu li da Editora Planeta. Primeiro eu tenho sozinho aqui a Promessas Vazias, e daí tem todos os livros da Libardugo. Porém, gente, a edição do Six of Crows e Crooked Kindle ainda é da Gutenberg, mas a Editora Planeta vai republicar e eu pretendo substituir pelas versões da Editora Planeta. Tem esse livro aqui que é A Vida dos Santos, a graphic novel O Demônio da Floresta, esse daqui é o box que eu tenho da trilogia Grisha, Sombra e Ossos, Sol e Tormenta, e Ruína e Ascensão, Six of Crows, Crooked Kingdom, King of Scars, e Rule of Wolves. Agora vamos para os livros da Editora Darkseid. O Fim da Noite, O Fantasma de Ania, Mooncakes, Veneno e O Príncipe e a Costureira. Esses primeiros aqui são graphic novels. Daí temos as Crônicas de Amor e Ódio, Crônicas de Morrigan, A Origem do Amor, The Kiss of Deception, The Heart of Betrayal, The Beauty of Darkness. Daí tem a duologia Dinastia dos Ladrões, com Dance of Thieves e Vow of Thieves. Aqui tem a série do Rastro de Sangue, com Jekyll Estripador e Príncipe Drácula. E aqui a série do Reino das Bruxas, com Irmandade Mística e Natureza Sombria. E a série do Planeta, da Beck Chambers, que é a longa viagem a um pequeno planeta hostil, e a vida compartilhada em uma admirável órbita fechada. Aqui tem mais duas graphic novels, que é Aurora e Satânia, Palavras que Aprendi com a Chuva, Golem e o Gênio, No Coração da Bruxa, O Menino que Desenhava Monstros, A Noite do Tigre, A Noiva Fantasma, Gótico Mexicano, O Silêncio da Casa Fria, As Crônicas das Sombras, Circo Mecânico Tressolt, O Último Adeus, Minha Vida Fora dos Trilhos, Em Algum Lugar Nas Estrelas, A Guerra Que Mudou a Minha Vida, A Guerra Que Me Ensinou a Viver, Lar Doce Mar, Leve-me Com Você, Para Sempre Vou Te Amar, O Diário de Nisha, O Diário de Miriam, Ecos, Só Os Animais Salvo, E aqui, gente, são os livros da Dark Side, que eu ainda não li, que daí estão separados aqui desse lado, A História Que Nunca Contei, Os Registros Estelares de Uma Notável Odissé Espacial, que é da série da Beck Chambers, daí os dois livros da série Rastro de Sangue, que eu ainda não li, que é O Grande Houdini, e Holmes, O Maligno, e por fim, Ela Seria o Rei. Agora eu vou mostrar os livros que eu li da Companhia das Letras. Primeiro, o selo da Editora Paralela tem os livros da Taylor Jenkins Ridge, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, Daisy Jones e the Six, Malibu Renasce, Amores Verdadeiros, Depois do Sim, Uma Mulher no Escuro, e Suicidas do Rafael Montes, O Pacifista, e As Fúrias Invisíveis do Coração do John Boyne. E o primeiro livro da série Millennium, que é Os Homens Que Não Amavam as Mulheres. Essa daqui é a minha coleção do Stephen King, Carrie, Cujo, O Iluminado, Doutor Sono, O Cemitério, Salém, A Espera de um Milagre, Novembro de 63, A Dança da Morte, Sob a Redoma, Conto de Fadas, Sobre a Escrita, Depois, Quatro Estações, It e a Coisa, e a trilogia do Mr. Mercedes, com Mr. Mercedes, Achados e Perdidos, e O Último Turno. Como vocês puderam perceber, não tem uma ordem exata, né, dos livros do Stephen King. A ordem que eu coloquei foi mais ou menos pelas cores da lombada, que eu coloquei de uma forma que ficasse mais bonito visualmente, né, eu vim do preto e parei aqui no branco. Só que temos mais livros do Stephen King aqui, que aqui são os que eu não li, mas primeiro deixa eu mostrar esses outros da série Millennium, que eu também não li, que é A Menina Que Brincava Com Fogo, e A Rainha do Castelo de Ar. Os não lidos do Stephen King é A Ascensão, A Metade Sombria, A Hora do Lobisomem, Tudo é Eventual, Escuridão Total e Sem Estrelas, A Zona Morta, Outsider, Revival, O Instituto, e Billy Summers. Aqui tem os quadrinhos da Companhia das Letras, Maus, Persepolis, Grande Sertão Veredas, Mulheres na Luta, 50 Anos em Busca de Liberdade, Igualdade, Sororidade, e Arlindo. E aqui começam as fantasias e as distopias do selo seguinte, do selo suma. Tem A Seleção com A Seleção, A Elite, e A Escolha. Eu só tenho os três primeiros livros, porque eu não gosto dos outros. A Duologia da Ponte Entre Reinos, Rainha Traidora, e a Trilogia da Rebelde do Deserto, A Rebelde do Deserto, A Traidora do Trono, e A Heroína da Alvorada. Eu acho tão bonitinha essa parte, porque eles encaixaram certinhos aqui as séries. Então tem a Trilogia do Ceifador, O Ceifador, A Nuvem, e O Timbre. A Trilogia do Simon Snow, com Sempre em Frente, O Filho Rebelde, e Venha o que Vier. A Trilogia Skari, com Caçadora de Dragões, Rainha Prisionada, e A Tessela do Céu. A série da Queda dos Reinos, com A Queda dos Reinos, A Primavera Rebelde, A Ascensão das Trevas, Maré Congelada, Tempestade de Cristal, e Reinado Imortal. A Trilogia do Mundo de Tinta, com Coração de Tinta, Sangue de Tinta, e Morte de Tinta. A série Dois Sete Reinos, com O Rei Demônio, A Rainha Exilada, O Trono Lobo Gris, e A Coroa Escarlate. A Trilogia das Fronteiras do Universo, com A Bússola de Ouro, A Faca Sutil, e A Luneta Âmbar. Lembrando que tem vídeo no canal, de todas essas séries aqui. E aqui tem os livros não lidos, da Companhia das Letras. Tem dois da Sally Rooney, que é Belo Mundo Onde Você Está, e Conversa Entre Amigos. Um livro do John Boyne, que é Uma História de Solidão, Procurando Jane, Acorda Pra Vida Chloe Brown, Para Sempre Interrompido, Bolo Preto, Você Não É Invisível, De Repente Adolescente, Me Leve Com Você, Sem Ar, Isso Que A Gente Chama de Amor, Um Passo de Cada Vez, A Duologia, Uma Princesa em Tóquio, e Um Sonho em Tóquio, Amar e Os Irmãos da Noite, Uma Coisa Absolutamente Fantástica, Para o Lobo, Garota Onze, Órbita de Inverno, E esse daqui eu acho que é uma trilogia, A Era da Escuridão, E O Domínio das Sombras. Vindo para a prateleira de baixo, tem mais livros da Companhia das Letras, a maioria da editora seguinte, e são os livros que eu li. Meu Corpo Virou Poesia, O Que Dizem as Estrelas, Três livros do John Boyne, que é O Menino no Alto da Montanha, O Menino do Pijama Listrado, Fique Onde Está Então Corra. Aqui tem algumas HQs, Lore Olympus, o volume 1, Lore Olympus, o volume 2, Lore Olympus, volume 3. Ninguém Vira Adulto de Verdade, Uma Bolota Molenga e Feliz, A Louca dos Gatos, Mordida, tem a coleção Heartstopper, Nick e Charlie, Almanac e Heartstopper, Heartstopper volume 1, Heartstopper volume 2, Heartstopper volume 3, e Heartstopper volume 4. Eu tenho duas edições de Por Lugares Incríveis, a edição normal e a edição de luxo, A Lógica Inexplicável da Minha Vida, Dias de Despedida, O Livro das Memórias, Céu Sem Estrelas, Perfeita na Teoria, Conectadas, Última Parada, Enquanto Não Te Encontro, e Fangirl. Aqui do lado ficou os livros da editora Globo Livros, que na verdade são todos livros jovens da editora Alt. Aqui é os livros do Vitor Martins, Se a Casa Oito Falasse, Um Milhão de Finais Felizes, e Quinze Dias. Aqui os livros da Rachel Limpicott, As Cinco Passos de Você, Todo Esse Tempo, A Lista da Sorte, e Ela Fica Com a Garota, Como Sobreviver à Realeza, e Sua Alteza Real, que é uma duologia, Os Dez Dates Surpresa, Cool for the Summer, e A Jogada do Amor. Aqui tem a série da Três Coroas Negras. Três Coroas Negras, Um Trono Negro, Dois Reinos Sombrios, Rainhas de Funborn, e Cinco Destinos Sombrios. E aqui tem a trilogia Red Rising, com Fúria Vermelha, Filho Dourado, e Estrela da Manhã. E esses aqui são os livros da editora Alt, que eu ainda não li. O Segredo do Oceano, A Luz na Escuridão, inclusive esse livro eu tinha colocado na lista do desapego, mudei de ideia e ele voltou para a estante. A Maldição do Ex, Quando o Saturno Voltar, O Fogo Entre a Névoa, O Imenso Azul Entre Nós, Você Ligou para o Sam, Jogos de Herança, E o Herói Perdido, os dois primeiros livros da trilogia, Os Similares, que é uma duologia, Um Drama de Verão, Rumores da Cidade, As Cortes do Infinito, que eu acho que é uma duologia também, e A Escola das Boas Mães, que é o único adulto aqui deles. Aqui então começam os livros da editora intrínseca. Temos Viúva de Ferro e a Guerra da Papoula, Lendários, e o primeiro livro da Roda do Tempo, O Olho do Mundo. Daí tem a série Crepúsculo, com Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse e Amanhecer. Daí tem a série do Lar da Senhorita Peregrine, para Crianças Peculiares, que é esse primeiro livro, Cidade dos Etérios, Biblioteca das Almas, O Mapa dos Dias, Convenção das Aves, e As Desolações do Recanto do Demônio. Daí tem a trilogia de Feita de Fumaça e Osso, que é esse primeiro livro aqui, Sangue e Estrelas, acho que assim dá para ver melhor a capa, porque ela é metalizada, Sonhos com Deuses e Monstros. Daí aqui tem os livros do Rick Riordan. Tem a primeira série dos Heróis do Olimpo, com O Herói Perdido, Filho de Netuno, A Marca de Atena, A Casa de Hades, e Sangue do Olimpo. E Percy Jackson e os Olimpianos, com O Ladrão de Raios, O Mar de Monstros, A Maldição do Titã, A Batalha do Labirinto, e O Último Olimpiano. Esses aqui são os livros não lidos da editora intrínseca. A última coisa que ele me falou, Manual de Assassinato para Boas Garotas, O Primeiro a Morrer no Final, Forward, esse aqui é do intrínseco, Susan não quer saber do amor, e O Segredo que Guardamos. O Livro de Líbero, Água Fresca para Flores, Um Caminho para a Liberdade, Rede de Sussurros, Gui Quirela, Ruby, que tem os do Rick Riordan, que eu ainda não li, que é Magnus Chase e os Deuses de Asgard, Espada do Verão, A Pirâmide Vermelha, que é das Crônicas dos Caine, e Filha das Profundezas. E agora vamos para a última prateleira dessa estante, que ainda são os livros da editora intrínseca, mas são todos os livros que eu li. Então tem o do intrínsecos, que é A Maldição do Ex, A Metade Perdida, A Troca, e A Casa Holandesa. Aqui atrás estão as revistinhas escondidas. Daí tem as HQs, que é Nimona, e Laradim Vive Terminando Comigo, Recursão e Matéria Escura do Blake Crouch, O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, Garota Exemplar e Objetos Cortantes da Gillian Flynn, Caixa de Pássaros, No Escuro, Por Detrás de Seus Olhos, Pequenas Grandes Mentiras, Até Você Ser Minha, Um Lugar Bem Longe Daqui, Daqui Para Baixo, A Segunda Vida de Missy, Pachinco, A Última Carta de Amor, Como Eu Era Antes de Você, Minha Sombria Vanessa, Teto Para Dois e Extraordinário. Aqui tem mais outras HQs, que é Duna, o volume 1, e Pássaro Branco, da mesma autora de Extraordinário. Tem a trilogia da Laradim, que é para todos os garotos que já amei, PS Ainda Amo Você, e Agora e Para Sempre, Laradim. Daí tem a trilogia do Amor e Livros, que é Amor e Gelato, Amor e Sorte, e Amor e Azeitonas, Mosquitolândia, O Oceano no Fim do Caminho, Todas as Coisas Belas, A Culpa é das Estrelas, Cidade de Papel, e Tartarugas Até Lá Embaixo, do John Green. Tem os livros da Becky Albertalli, do Simon Versum, que é Simon Versus Agenda Homo Sapiens, ou Com o Amor Simon, que é o título novo, Lia Fora de Sintonia, Os 27 Crushes de Molly, Com o Amor Creekwood, Sim, Não, Quem Sabe, E Se Fosse A Gente? Tem Os Dois Morrem no Final, Coraline, Árvore dos Desejos, e Pax. Pra finalizar essa estante, esse último nicho aqui, ele tem os livros não lidos, de outras editoras avulsas. Então tem a outra metade de Sarah, primeiro livro da série Amor em Nova York, acho que é, que é Amor em Manhattan, Mais Forte que o Mar, Quando Te Vejo, tipo uma história de amor, esses três são da HarperCollins, aí tem da Gutenberg, Fat Chance, A Vez de Charlie Vega, da Planeta tem Garota de Sorte, Da Trama tem Uma Bruxa no Tempo, e dessa editora Butterfly tem A Filha da Floresta. Pra continuar na lista de livros de editoras avulsas, eu tenho essa estante aqui na minha sala, onde eu deixo as plantinhas, e tem alguns livros perdidos aqui. Temos três livros da Novo Século, da Rainbow Rowell, Ligações, Anexos, e Eleanor e Park. E aqui tem a série Fazendo o Meu Filme, da Paula Pimenta. Então, a estreia de Fanny, Fanny na Terra da Rainha, O Roteiro Inesperado de Fanny, e Fanny em Busca do Seu Final Feliz, que é da editora Gutenberg. Eu vou mostrar agora pra vocês, esses dois nichos que ficam na minha parede, porque aqui ainda tem mais livros avulsos, de outras editoras, Princesas Mortas Não Se Apaixonam, O Veneno na Montanha, Flores Partidas, Henry, O Corde da Rainha, Minha Lady Jane, Match Imperfeito, O Encontro de Jimpley e Richie, Era Uma Vez Um Coração Partido, e A Balada do Felizes Para Nunca. Tem os livros da Claire Liddle, Antes Que Você Diga Sim, De Volta Para Você, Princesa Apaixonada. Eu tenho Passarinha, O Mistério da Casa Incendiada, Ela Atsoio, Segredo Ancestral, Sete Dias Depois da Meia-Noite, A Noiva do Deus do Mar, e A Doologia de Um Estranho Sonhador e A Musa dos Pesadelos. Nesse nicho aqui do lado começam os mangás e quadrinhos, Ela e Seu Gato, O Cão que Guarda as Estrelas, My Broken Marico, A Trilogia da Lanterna de Nyx, esse daqui é o primeiro volume, o segundo volume, e o terceiro volume, A Valise do Professor, Com Fins de um Sonho, Esses aqui são os únicos mangás que eu tenho, agora começam os quadrinhos. A Obsolência Programada dos Nossos Sentimentos, Solitário, Cães, Jun, A Espera e Grama. Aqui tem mais quadrinhos, Pílulas Azuis, Duas Vidas, Da série Eventos Semi-Apocalípticos, tem Eduardo e Afonso e Gabriela, Navem, Tabi dos Fusos Estelares, e Exi Esplendor vs. Efêmero, Pétalas, Doce Jazz, Saudade, Made in Korea, Romaria, Balada para Sophie, Dente de Leite, Cidade Pequenina, Fahrenheit 451, Blade Runner 2019, daqui da coleção da Turma da Mônica, tem Bidu Caminhos, Turma da Mônica Laços, Chico Bento Arvorada, Chico Bento Verdade. Nesse nicho aqui eu separei os livros da editora Leia, mas como tem os livros do George Martin, tem um perdido aqui da editora Suma, que é uma edição especial do Cavaleiro dos Sete Reinos, olha aqui, dá pra ver a capa brilhando, mas eu tenho a edição da Leia também, que é uma edição com ilustrações do Cavaleiro dos Sete Reinos também. E esse livrão aqui é o Mundo de Gelo e Fogo, que tem a história não contada de Westeros, das Crônicas de Gelo e Fogo, ele é muito pesado esse livro, o Dragão de Gelo, a Guerra dos Tronos, a Fúria dos Reis, a Tormenta de Espadas, o Festim dos Corvos, a Dança dos Dragões. Aqui tem a Primeira Era de Mistborn, do Brandon Sanderson, o Império Final, o Poço da Ascensão, e o Herói das Eras. E aqui a Segunda Era, A Liga da Lei, As Sombras de Si Mesmo, Os Braceletes da Perdição. O quarto livro não foi publicado aqui no Brasil. E eu tenho o primeiro livro da trilogia Trono de Sol, esse daqui é Magia da Alvorada, mas eu ainda não li esse livro. Aqui tem mais dois livros do Brandon Sanderson, só que agora é pela Editora Trama, então agora tem Trés, A Garota do Mar Esmeralda, e O Caminho dos Reis. Aqui eu tenho a trilogia Caraval, em inglês, então eles são Hardcover, Caraval, Legendary, e Finale. Ainda nos livros em inglês, deixa eu mostrar uma edição que eu tenho de Fangirl, ela fica aqui do lado, nessa luminária, que aparece atrás dos vídeos. É uma edição que tem umas ilustrações aqui dentro, eu gosto bastante dela, é de uma editora britânica, se eu não me engano. E eu tenho a trilogia da Stephanie Perkins, em inglês, que é Ana e o Beijo Francês, Lola e o Garoto da Casa ao Lado, e A Isla e o Final Feliz. E aqui estão os livros da Editora Literalize. O Feitiço dos Espinhos, Miragem, Encanto dos Corvos, Uma Melodia de Sombras e Ruínas, Entre Feras e Flores, A Ruína de um Reino, Garota, Serpente e Espinho. Essa daqui é a minha segunda estante, que eu vou mostrar agora, ela fica aqui do lado da minha escrivaninha, ela também está separada por editoras, mas os livros não lidos não estão muito bem separados, eu vou tentar contar alguns que eu não li. Na parte de cima tem a editora Roku, começando pela minha coleção de Harry Potter e Animais Fantásticos. Tem esse livro grandão ilustrado, de Animais Fantásticos e Onde Habitam. Esse outro livro grandão, que é Os Arquivos da Magia, Bruxaria do Filme dos Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald. Ele tem um imã aqui, que abre e tem várias informações sobre o filme, e algumas coisas colecionáveis por dentro também. E Harry Potter e a Magia do Cinema, que também fala sobre todos os filmes, e tem muitas coisas colecionáveis aqui dentro também, tipo a carta de Hogwarts. Harry Potter e a Pedra Filosofal Ilustrado, em inglês. Harry Potter e a Câmara Secreta Ilustrado. E Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban Ilustrado. E aqui, então, a série Harry Potter e a Pedra Filosofal. Harry Potter e a Câmara Secreta. Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Harry Potter e o Cálice de Fogo. Harry Potter e a Ordem da Fênix. Harry Potter e o Enigma do Príncipe. E Harry Potter e as Relíquias da Morte. Aqui tem Animais Fantásticos e Onde Habitam, o roteiro original. Animais e os Crimes de Grindelwald, o roteiro original. Aqui tem os contos de Beedle, o Bardo e Animais Fantásticos e Onde Habitam também. E aqui tá a minha coleção de Harry Potter, hardcover, em inglês, na edição britânica. Então, tem a Pedra Filosofal, a Câmara Secreta, o Prisioneiro de Azkaban, o Cálice de Fogo, a Ordem da Fênix, o Enigma do Príncipe e as Relíquias da Morte. E esses são os outros livros que eu tenho da editora Roku. O Conto da Aya e os Testamentos. Aqui a série dos Jogos Vorazes, que agora tem esse livro. A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, Jogos Vorazes, Em Chamas e A Esperança. Tem a série das Crônicas Lunares, com Cinder, Scarlet, Cress e Winter. Aí temos aqui o livro do Cemitério, do Neil Gaiman, e as Vantagens de Ser Invisível. Aqui tem a trilogia da Mary Lou, dos Jovens de Elite, A Sociedade da Rosa e A Estrela da Manhã. Da Marissa Mayer também tem Sem Coração. E Renegados, que é o primeiro livro de uma trilogia que eu ainda não comecei. Outra trilogia que eu ainda não comecei é Aurora Acende e o Urso Rochinol. E temos aqui também Temporada dos Ossos, Um Homem Chamado Oouve, e os três livros da Alice Oseman, que é Um Ano Solitário, Rádio Silêncio e Sem Amor. Eu ainda não li esses três livros. Nessa prateleira temos a editora Aleph, O Fim da Infância, 2001 Malticeia no Espaço, O Fim da Eternidade, As Cavernas de Aço, Eu Robô, Fundação, Blade Runner, Planeta dos Macacos, A Mão Esquerda da Escuridão, Os Despossuídos, Flores para Algernon, Língua Nativa, Irmãs da Revolução, Eu Sou a Lenda, a primeira trilogia de Duna com Duna, O Messias de Duna e Filhos de Duna, a duologia do Parque dos Dinossauros, que é Jurassic Park e Mundo Perdido, e a trilogia Os Executores, do Brandon Sanderson com Coração de Aço, Tormenta de Fogo e Calamidade. Essa é a prateleira da Morro Branco, tem a trilogia da Terra Partida com A Quinta Estação, O Portão do Obelisco e Céu de Pedra, tem a série da Paz e Espelhos com Os Noivos de Inverno, que eu só li o primeiro livro, Desaparecidos em Luz da Lua, Memória de Babel e A Tempestade de Ecos, Tem o primeiro livro da série da Biblioteca Invisível, que eu ainda não li também, tem A Casa do Mar Cerúlio, Foundryside e as Margens da Fundição, A Cidade de Bronze e O Reino de Cobre. Aqui tem a duologia The Girl from Everywhere, Navio Além do Tempo e O Mapa do Tempo, na verdade acho que esse é o primeiro e esse aqui é o segundo, Floresta é o Nome do Mundo, A Curva do Sonho, Kindred e Laços de Sangue, Filhos de Sangue e Outras Histórias, e o primeiro livro da trilogia Xenogênese e O Despertar. E por fim, Tiger Lily. Essa é a prateleira da editora Arqueiro, Se Eu Ficar, Eu Perdi o Rumo, E Eu Estive Aqui da Galean Formal, tem a série do Dan Brown, Anjos e Demônios, Código da Vinte, O Símbolo Perdido, Inferno e Origem. Daí tem a série da Crônica do Matador do Rei, O Nome do Vento, O Temor do Sábio, e essa novela que é a Música do Silêncio. Ah, e eu tenho uma edição de luxo do Nome do Vento também, de Capadura. O primeiro livro dessa trilogia aqui que eu ainda não li, é a passagem, Lua no Céu de Cabu, Uma Questão de Química, Delilah Green Não Está Nem Aí, Uma Curva no Tempo, Nossa Música, A Casa das Orquídeas, Rosa da Meia Noite, Tudo o que a gente sempre quis, A Hipótese do Amor, A Razão do Amor, Uma Farsa de Amor na Espanha, A Pequena Livraria dos Sonhos, A Padaria dos Finais Felizes, Um Novo Capítulo para o Amor, A Adorável Loja de Chocolate de Paris, A Casa dos Novos Começos, Sem Pedaços de Mim, Desencontros à Beira-Mar. E pra finalizar essa estante, aqui embaixo tem os livros da Plataforma 21, A Sombria Queda de Elizabeth Frankenstein, A Trilogia da Conquistadora com Filha das Trevas, Dona do Poder e Senhora do Fogo. Tem a trilogia do Clã das Freiras Assassinas, com Perdão Mortal, Divina Vingança e Amor Letal. As Crônicas da Quase Noite, com Nevernight, A Sombra do Corvo, God's Grave, O Espetáculo Sangrento, e Dark Dawn, As Cinzas da República. Daí tem o Priorado da Laranjeira, o volume 1, que é a Maga, e o volume 2, que é a Rainha. Garotas de Neve e Vidro, A Duologia dos Seis Grows, com os Seis Grows, e A Promessa do Dragão, Bela Dona, e as três séries que eu ainda não comecei, que é O Último dos Magos, A Farsa de Guinevere, e Caçadora. Esses livros aqui, que ficam separados na minha escrivaninha, são os livros que chegaram, que eu recebi, que eu comprei esse ano. Eu fiz uma meta de não colocar eles na estante, e sim deixar eles aqui, pra eu ler eles durante o ano. Então, acho que tem uns 20 livros acumulados aqui. Então, são variados, né, de várias editoras, e é assim que eu tô mantendo a minha organização. Então, todos esses livros aqui, são os lançamentos desse ano que eu vou ler. Marcada com Sangue, A Filha da Deusa da Lua, A República do Dragão, Filhos da Esperança, Nova, Além da Porta Sussurrante, Shorefall, Nevasca, e Zachary Ying, Eu Imperador Dragão. Se esse rosto fosse meu, A Ilha Perdida Gustruck, Como Matei Minha Querida Família, M de Monstra, Gelo e Sombras, Em Todas as Gotas de Chuva, Seis Vezes em Que a Gente Quase Ficou, Astrid Parker Nunca Falha, Um Traço Até Você, Lembre-se de Nós, Memórias de um Amor Inesperado, Um Dia de Céu Noturno, Volume 1, E o Volume 2, E Castelo em Seus Ossos. Essa daqui é a minha estante dos livros clássicos. Ela tá quase cheia, só tem alguns espacinhos aqui. Começando pela minha coleção de Agatha Christie. Eu tenho Não Sobrou Nenhum nessa edição de capa dura. Daí da coleção da HarperCollins, Os Quatro Grandes, Assassinato no Expresso do Oriente, Os Crimes ABC, Um Corpo na Biblioteca, Morte na Mesopotâmia, O Natal de Hércules Poirot, M ou N, Morte no Nilo, Um Brinde de Cianureto, Uma Porção de Centeio, Punição para Inocência, Um Gato entre os Pombos, Um Mistério no Caribe, Noite Sem Fim, A Noite das Bruxas, Passageiro para Frankfurt, Elefantes Nunca Esquecem. Aqui são outras edições da Editora Globo, Adversário Secreto, O Assassinato de Roger Ackroyd, Os Relógios, O Misterioso Caso de Styles. Aqui do lado tem a continuação com E Não Sobrou Nenhum, e dois livros da Nova Fronteira, que é O Mistério dos Sete Relógios, e A Mansão Hollow. Aqui tem a minha coleção do Tolkien. Tem esse pequenininho aqui infantil, que é Ferreiro do Bosque Maior, O Hobbit, Esse daqui é o box do Senhor dos Anéis, mas eu vou tirar aqui para vocês. A Sociedade do Anel, As Duas Torres, e O Retorno do Rei. O Silmarillion, Contos Inacabados, Beren e Lúthien, Os Filhos de Urim, A Queda de Gondolin, A Queda de Númenor, Árvore e Folha. Aqui na segunda prateleira, temos O Grande Gatsby, Ana Karenina, aqui eu tenho esse box de O Vento Levou, Volume 1 e Volume 2. Tem o box de Jane Austen, é da Nova Fronteira esse box, Razão e Sentimento, Orgulho e Preconceito, Ema, esse daqui é o segundo box, Abadia de Nortenger, Persuasão, Mansfield Park. E esses daqui são os livros da Martine Claret, que eu tenho. N.D. Green Gables, eu só tenho o primeiro livro, mais uma edição de Orgulho e Preconceito, Mulherzinhas, A Inquilina de Widenfell Hall, O Morro dos Ventos Uivantes, e Jane Eyre, Madame Bovary, Contos de Suspense e Terror do Edgar Allan Poe, Charles Dickens, Um Cântico de Natal e Outras Histórias, Peter Pan, Crime e Castigo, esse grandão aqui, que é o Conde de Monte Cristo, e esse outro maior ainda, que é Os Miseráveis. Aqui tem um livro do Diário de Anne Frank, e daí temos a minha coleção da Dark Side, para os clássicos. Tem um livreto aqui infantil, perdido também do alfabeto, fantástico alfabeto Lovecraft, O Médico e o Monstro, O Bebê de Rosemary, Princesas Dark, O Dicionário Agatha Christie de Venenos, A Noite dos Mortos Vivos e A Volta dos Mortos Vivos, O Jardim Secreto, Alice no País das Maravilhas, e Alice Através do Espelho, Medo Clássico Vol. 1 do Lovecraft, O Retrato de Dorian Gray, Vitorianas Macabras, Menina Má, O Que Terá Acontecido a Baby Jane, O Colecionador, Psicose e Labirinto. Aqui tem os livros da editora Antofágica e da editora Wish, Um Teto Todo Seu, Drácula, Memórias Póstumas de Brascubas, 1984, Frankenstein, As Aventuras de Pinóquio, A Princesinha, A Princesa e o Goblin, Vida e Aventura de Papai Noel, Os Melhores Contos de Fadas Asiáticos, A Dança da Floresta, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça e Outros Contos, Carmila, A Morte Apaixonada. Agora vamos para a última prateleira aqui embaixo, A Hora da Estrela, Assombração da Casa da Colina, E Sempre Vivemos no Castelo, outra edição de 1984, A Fazenda dos Animais, Fantastes, The Outsiders, Vida Sem Rumo, O Labirinto do Fauno, O Pequeno Príncipe, E aqui tem o Box do Gabriel Garcia Marques, Eles não tem o título na capa, Esse daqui é Crônicas de Uma Morte Anunciada, Essa daqui é a capa dos 100 Anos de Solidão, E essa do Amor nos Tempos do Cólera. Aqui tem os livros da editora Zahar, Mary Poppins, O Fantasma da Ópera, Rei Arthur e os Cavaleiros da Távula Redonda, Mais uma edição do Morro dos Ventos Vivantes, E mais uma edição de Jane Eyre, O Corcunda de Notre Dame, Os Três Mosqueteiros, Só Garotos, O Mágico de Oz, Mais uma edição da Revolução dos Bichos, O Apanhador no Campo de Centeio, Torto Arado, Mais uma edição da Revolução dos Bichos, E de 1984, Fahrenheit 451, Admirável Mundo Novo, Johnny Panic, A Bíblia dos Sonhos e Outros Textos e Prosas, Ensaio sobre a Cegueira, Capitães de Areia, Meu Pé de Laranja Lima, A Cor Púrpura, E o Sol é para Todos. Aqui na sala eu tenho perdido a minha coleção das Crônicas de Narnia, então eu tenho os livros separados, nessa edição da Martine Clarine, onde tem O Sobrinho do Mago, O Leão, A Feiticeira e o Guarda-Roupa, O Cavalo e Seu Menino, Príncipe Cáspio, A Viagem do Peregrino da Alvorada, Cadeira de Prata, A Última Batalha, e essa edição ilustrada das Crônicas de Narnia em volume único, que é muito lindo também. Para finalizar, aqui tem a minha coleção da Tag, que era um clube de assinatura que eu tive uma época. Essa prateleira aqui fica na estante da minha sala. A Filha do Rei do Pântano, Fique Comigo, Todas as Cores do Céu, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, A Rede de Alice, A Única Mulher, Apenas Um Olhar, A Seca, Uma Nova Chance para o Sr. Doppler, As Sete Mortes de Evelyn Hardcastle, Uma Escada para o Céu, esse aqui agora tem uma caixinha, Nascido do Crime, Herdeiras do Mar, Carrossel Sombrio e Outras Histórias, Querido Edward, Cartada Final, A Vida Secreta dos Escritores, Mapa de Sal e Estrelas, Frida Kahlo e as Cores da Vida, Longo e Claro Rio, A Garota que Não Se Calou, Gostaria que você estivesse aqui, Somos Todos Adultos aqui, Biblioteca da Meia-Noite, Céu da Meia-Noite, E a Terceira Vida de Grand Copland. E é isso, gente! Eu espero que vocês tenham curtido a Bookshelf Tour, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar o sininho para os próximos vídeos. Tchau!